Oi pessoal, tudo bem? Helene Francis Cato, estamos aqui gente com um vídeo. Presta bem atenção. Com certeza você viu a capa do vídeo e foi assim, mas ela gravou de novo o vídeo de coração lapidado? Bem, calma, respira aí. Tive várias, mas várias perguntas a respeito desse coração lapidado. E pensando em você, que é com você mesmo que faz o canal, por que não gravar um vídeo explicando cada uma das questões que me foram feitas, não é verdade? Então é isso que eu fiz. Peguei as principais, né? Que eram perguntas recorrentes. Fiz esse vídeo super especial. Tem várias dicas, tem, tem, tem. Fica ligadinho o vídeo inteiro, porque vai saber se a sua pergunta está no meio dessas, não é? Então vem comigo, vamos aprender várias dicas da fabricação do coração lapidado. Neste vídeo super, super especial, tirando várias dúvidas dos nossos corações lapidados, é isso mesmo. O vídeo fez super sucesso, super feliz com vocês aí que estão prestigiando o vídeo. E vários dúvidos surgiram. Pensando nelas, resolvi fazer esse vídeo pra ajudar vocês aí em casa, tá bom? De questão de tom, como pintar, enfim, tem um pessoal perguntando se tem como fazer de uma outra maneira. Vamos testar várias coisas aqui nesse vídeo a respeito do nosso coração lapidado, que veio assim pra ficar. É uma forma maravilhosa, tá bom? Mas vamos lá então começar fazendo ele com a cobertura, tá? Lembra? No primeiro vídeo eu fiz com o chocolate temperado nobre, tá bom? Agora esse não. Eu vou fazer com a cobertura. Essa daqui é de chocolate branco, sabor chocolate branco. Mas também eu tenho ela aqui com o chocolate meio amargo. Porque lembra que eu disse? Nós vamos hoje, neste vídeo, mostrar pra vocês a diferença do tom que fica no branco com o fundo branco e a diferença do tom com o fundo mais escuro. Vai dar diferença? Certeza que vai dar diferença. Mas vamos por etapa, não é? Então vamos lá. 30 em 30 no micro-ondas. E nós vamos fazer de novo. Só que nesse vídeo eu vou colocar o recheio nele. Tudo gravadinho, tudo certinho. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá então, gente. Derretemos. Tá aqui ele fluído, bonitinho. E o outro também. Essa forma aqui, gente, é a 9837. E tem a menor. Tá? E tem a maior ainda. Só que geralmente a gente vende mais essas duas, tá? A outra não é que não sai, mas... Enfim, não tem tanta saída quanto esses dois, porque o preço é mais acessível. Vamos ser bem honestos nesse vídeo, tá? Então essa é a forma 9836. Todo lindo. 9836 é essa aqui, ó. Pequena. A 9837 é a maior. Tá? Vamos lá. A marcação, igual eu mostrei no outro vídeo, vem pra cá. Vou fazer um branco e um preto. Tá? Vamos ver a diferença, sim. Ó, já tava até já endurecendo, tá? A diferença de tom de base de fundo na nossa pintura dos corações, tá bom? Se você quiser já fazer rajado aqui, faz. Enfim, fica em paz, tá? Já coloquei o branco e já vou bater. Porque, gente, chocolate é dois segundos. Você começou a mexer e já cristaliza? Então, temos que ficar atento pra isso aí, tá? Pode ficar dormindo aí, não. Ai, Elaine, por que você não fez, então, do nobre? Porque o recheio desse já é nobre. Feito com chocolate nobre. Esse recheio de Nutella, né, que tá aí no playlist e tá no izinho aqui do vídeo, você vai ver que nós usamos chocolate nobre. Bati. E, de repente, facilita aí pro pessoal que tá começando a fazer agora, né, pra rolar um dinheirinho, fazer com chocolate fracionado. Não tem problema nenhum. Bora lá? Olha aqui, ó. A parte tá aqui encaixada aí. Virei. Apertei aqui no meio. Subiu. Ou aperta aqui na lateral. Subiu. Tá bom? Venho pra cá, o mesmo esquema, ó. Pressionei, eu desceu, desceu. Todo ele preenchido. Certo? Fomos ou? Aham, fizemos um, fizemos, óbvio que fizemos. Vamos para o outro. Aqui. Uma outra dúvida muito recorrente, o pessoal tá me perguntando muito aonde que eu coloco depois de pronto esses meus corações. Gente, geladeira é só agora, tá? Depois, eu vou ensinar um truquinho pra tá tingindo com pó, de repente só mais uma vez, tá? Mas pra conservar até o seu cliente vir pegar, de modo algum você vai deixar na geladeira. Você vai deixar fora, num local arejado, tá bom? Escolhe o lugar mais de boa na tua casa, que não é quente. E é exatamente lá que você vai deixar esses corações, tá bom? Esses bombons. Geralmente, eu já costumo deixar na caixa que vai de presente e já vai. Mas se você quiser, pode deixar naquelas caixas de papelão, sabe? Que a gente faz na entrega. E deixa, sei lá, numa estante onde não tem formiga. Enfim, eu tenho uma cristaleira aqui em casa. Exatamente nela que eu sempre deixo. Já no pote fechado, né? Na embalagem fechada. E tudo certinho. Se você já quiser se programar pra tua produção, você já pode fazer isso. Colocar uma etiquetinha com nome. Uma etiquetinha que quando você puxar não vai sair, pelo amor de Deus, né? Na embalagem, com o nome do seu cliente. Tá bom? Ou pode pôr assim na frente, com o post-it, o nome do cliente. São dicas, tá? Sugestões. Faz quem quer, não é? Tudo pra cá. Ó, apertou, apertou. Geladeira, dez minutinhos. Tá aqui os nossos corações. Vamos tirá-lo. Tiramos o silicone. E tudo mais. No que a gente faz isso, tem também o pessoal me perguntando quanto que pesa a casca. Então a gente vai responder tudo isso daí. Tá bom? Vou acabar de chegar aqui e a gente já vai pesar. Vamos lá então. Pra pesar, eu não vou ser nem louca de fazer isso sem luva, né? Porque eu não quero marcar a minha casquinha. Então eu vou pesar uma só. Só a casquinha, gente, tem 21 gramas, tá? Então, só a casca tem 22. Ah, então quer dizer aqui que esse número que tem aqui, que a casca é 18, tá errado? Não, gente. Se tirar toda a rebarbinha e tudo mais, sabe? Tudo isso daqui, eu creio que vai pesar 18 gramas mesmo. Então, pra você saber qual que é a referência do 18, a casquinha, somente ela, tem 18 gramas, entre aspas. Lembra que eu falei? Tirar a casquinha, lá lá lá, tirar as rebarbas vai dar mais ou menos esse 18 gramas. A minha deu 22, tá bom? Vamos lá então. Rechear. Fiz aqui. E vou vir de novo com o meu recheio. Esses menores eu ponho recheio. E também tem a opção de você fazer recheio, bolo, né? Ou pão de mel. E recheio de novo. Fica delicioso. Tá bom? Prefere só recheio, só recheio. Mas é óbvio que você vai ser super honesto com o seu cliente. Vai falar, olha, é um bolo bombom do coração. Ele tem que estar sabendo o que ele está comprando, tá bom? Os maiores. Tira aqui também. Já estou de lupa porque eu já vou pesar pra vocês, tá? Lembra as dúvidas? São elas minhas. Tira aqui. É super fácil de tirar, gente. Muito fácil. Balança. Casca. Essa aqui, fala que vai rolar um de 200 gramas. E eu creio que seja bem isso mesmo. Ele recheado vai virar um de 200 gramas. Tá bom? Como assim, Helene? Assim, querido. Vem pra cá. Tá aqui, ó. 57. Só pra vocês terem uma noção, tá? Vou ter que pegar mais lá. Preencher aqui o meu saco de confeitar. Mas vocês vão ver que tem fundamento. Vou continuar aqui até com a colher, tá? Que acabou no meu saco de confeitar. Não, então eu vou acabar de preencher aqui. Porque ele é grande. E ele... Eu consigo fazer isso, né? Fechando ele, vai dar 200 gramas. Tá? Com o chocolate vai dar 200 gramas. Tá? Aqui a gente vai fechar, vai dar 200. Cobertura. Eu falei que eu gosto de ir ajeitando. Então, eu vou pondo ela mesmo para os cantinhos. Vem pra cá. Cada um tem um jeito de trabalhar, certo? Todas as... E barbinhas mesmo chegam perto, certo? Fiz isso. Perfeita. O que que eu vou fazer agora? Bater, óbvio. Porque vai subir um monte de bolha. Tenho aqui o meu raspador. Vou misturar aqui uma bolha que tem. Eu vou puxar, gente, pra dentro. Mas por que, Leine? Que você não vai puxar pra fora? Porque ele não tem tanto chocolate. Eu não tô com excesso. Deu certinho. Então, eu não preciso. Só puxo pra dentro. Bato novamente. E ele vai ficar liso e bonito, tá? Esse daqui, gente, eu só vou pintar com vocês. Eu não vou rechear, tá? Mas é o mesmo processo. Geladeira, pelo menos uns 15 a 20 minutos. Porque vai demorar um pouco mais pra secar. Porque o diâmetro é maior, tá bom? Não perdendo o fio da meada. Vamos lá? Tem mais um pouco aqui. Vem pra cá, ó. Joga mesmo pros cantos. Lembra que eu disse? É a melhor coisa. Se você vê alguém fazendo isso com manga de confeitar, né? Coloca o chocolate na manga de confeitar e faz. Tudo bem. Não tem problema. Dá pra fazer também. Mas eu já prefiro fazer assim. Que é tão bom quanto. Entendeu? Vou devagarzinho nos cantinhos. Tá todo mundo garantido. Tá todo mundo bem. E já deu certo. Tá? Bati. Você não bate tudo de uma vez. Porque aqui, a hora que eu voltar com o branco, já vai ter começado a cristalizar o chocolate. E aí fica um pouco mais complicado pra mexer. Tá bom? Fiz isso? Ótimo. Muito que bem. Vou fazer isso com o branco. A mesma coisa. Geladeira. Durante uns 15, 20 minutinhos. Eu creio que 15 esse já dá. E aí a gente vai desenformar. E vamos tirar mais dúvidas pra vocês, ok? Vamos lá então. Agora nós vamos mexer com os corações, tá? Tirando o excesso que tem aqui. Tô com a luva. Viu que tem uma borda? Eu tenho tesoura. Pego na parte bem de baixo mesmo, tá? E vou raspando devagarzinho. No que eu raspei, eu já tirei, tá? Porque às vezes, o que acontece? A gente raspa, fica o excesso. Aí a gente vem com o nosso dedo e apoia aqui em cima disso. Isso vai prensar junto e vai ficar uma casquinha, ó. Tá vendo aqui, ó? Nada agradável. Então acabou de fazer, tira. Tá? Ó. Fiz isso aqui nele inteiro. Aí você pode vir com o pincel e tirar todo o excesso, tá bom? Ó. A parte de baixo sempre tô apoiando. Ficou ainda um pouquinho, ó? Raspa. Ó. Tô raspando mesmo, tá? E vem com o pincel. Tiramos o excesso, certo? Essa era uma das dúvidas que haviam me passado, tá bom? A outra dúvida era a respeito da marca dos dedos em volta do coração, tá bom? Fica tranquilo, porque às vezes acontece isso. Acontece até mesmo com a luva. Você vai pegar um pano um pouquinho úmido, tá bom? E vai passar aonde tá essa marca de mão, ó. Tá? Passa em toda a lateral. Aqui está com essa marca de paninho. Vem com o outro seco e seca devagarzinho. Ah, mas aí vai sair todo o brilho de chocolate. Amor, deixa eu te contar uma coisa. Já lascou. Lembra? Você já marcou com o dedo o que tinha que já estragar, entre aspas, estragou. Mas olha, ele tá opaco e tá sem mancha, tá bom? Opaco. Olha aqui, ó. Porém, bonito. Tá? Porque nós vamos pintar. Então, pra mim, não tem muita diferença se ele tá brilhante ou não nesse momento. De verdade, não tem mesmo. Mas eu preciso de uma superfície lisa e bonita, porque se eu passo o pó pra pintar e tem a marca do dedo, vai aparecer a marca do dedo. E eu não quero isso no meu trabalho, tá bom? Feito? Feito, né? Então, vamos lá? Vamos começar a pintar com os tons diferentes aí, que vocês pediram? Se tem diferença de tom por um pro outro, bora? Então, partiu é agora. Vamos lá, então. Antes de começar a pintar, outra pergunta que vocês fazem direto pra mim. Elei no pequeno, quanto que ele pesa? Ó, tá até o reflexo do lustre. Vamos lá, ó. Ele pesa 68 gramas. Feito? Às vezes vai, pode chegar até 70 gramas. E lembra aquele outro, o maior, o médio? O médio, ele pesa 199 gramas. Ou seja, 200 gramas, pelo amor de Deus, tá? O outro maior, eu creio que ele chega até meio quilo. Combinado? Então, é isso que vocês têm me perguntado bastante. E eu estou super respondendo aqui nesse vídeo de especial de respostas sobre o coração lapidado. Ó, ficou até dentro dele, ó. Bora? Então, bora lá. Fazer uns outros tons de corante aqui nele. Tom ouro. Vem, filhote. Tom ouro. Esse aqui é o da Mago, mas tem várias outras empresas que têm corante, tá? Eu uso da Mago, porque eu sou culinarista da Mago e não tinha por que usar outra marca, não é não? Respeito sempre todas, mas eu estou usando o da Mago. Então, eu venho aqui. Simplesmente isso, gente. Ó. Simplesmente isso. Ah, eu quero usar com álcool. Usa, mas eu prefiro usar assim. Prefiro usar o pó puro. E eu não fico muito alisando a vida, tá? Estou preenchendo. Não alisando. Helene, pra virar a serrela nele? Não. Vira o papel, que fica muito mais fácil. Olha aqui, ó. Vem aqui mesmo. E tem um pincel que parece aqueles pincéis de blush, sabe? Que eles são mais redondos. Eles são excelentes pra fazer esse tipo de pintura. Porém, eu não tenho. E não é por causa disso que eu vou deixar de pintar, tá? Então, você pode vir aqui, ó. O próprio pincel também pode virar o coração, tá? Eu venho aqui e pinto. Bonitão, né? Parece uma pepita mesmo de ouro, ó. Pelo amor de Deus. O negócio tá lindo. Antes, tá? O pessoal que é das antigas aí vai saber que o pó ouro da Mago, ele era um pouco mais envelhecido. Tá bom? Mas, como é uma empresa que escuta muito nós, culinaristas, que estamos na linha de frente deles, né? Porque a gente tá direto com vocês aí, certo? E vocês pediam mais um pó mais claro, dourado, eles ouviram e fizeram, tá? Então, pra quem não conhece o novo pó ouro da Mago e não compra, porque achava que ainda estava aquele pó um pouco mais envelhecido, lá, lá, lá. Ó, você se enganou. Porque eles já mudaram e já mudaram já faz um tempinho, pra falar a verdade. Tá bom? É porque, às vezes, a gente fica preso no velho, né? E esquece de vir pro novo. Então, o novo é esse, gente. E olha que pó lindo. Pelo amor de Deus, de coração, hein? Jesus. Tá? Coisa malamba. Aí tá aqui, ó. Todo bonitão, tá tudo certo. Ok? Feito. E, deixa eu fechar aqui. Enquanto eu fecho, a gente vai... Continua conversando. Aí, tem o pessoal que fala, Elaine, quando eu vou colocar na caixa, eu mancho tudo. Tá. Ó, você pegando aqui... Peguei bem no dourado, ó. Viu que ficou um pouquinho, não viu? Ó, só é um pouquinho aqui. Na caixa, você vem com um pincelzinho e só acaba, ó, de arrumar, dando um retoquezinho. Acabou. Sabe? Não precisa rolar tristeza no coração, ó. E aqui do outro lado, nem sei onde eu rolei, ó. Que nem saiu muito. Por quê? Lembra que eu passei o pano e eu vim com o outro e sequei, certo? Não é muito molhado, pelo amor de Deus. Ele é levemente, tipo, passei na água, torci muito e fui. E... Pra tá fazendo isso daqui, tá? E ainda não secou, assim, absurdamente. Eu não vou ser hipócrita de falar que ficou um pouquinho manchado ainda, ó. Tá vendo aqui? Deveria ter secado um pouquinho mais. Ou o pano um pouquinho menos molhado, ó. Ficou um pouquinho manchado, mas tá bonito do mesmo jeito, ó. Ó que lindo o coração. Super lindo, né? Então esse é o pó ouro da Mago, tá? A nova roupagem, ó. Olha que chique isso daqui. Venho pra cá, ó. Ó eu limpando o pincel aqui, gente. Porque você vai usar ele de novo, Helena? Eu não acredito. Eu vou... Opa! Opa, se não, gente. Certeza que vou. Vou pegar o ouro rosê. Que não podia deixar de usar, né? Imagina que não. E eu vou vir aqui, ó. Ele tá... Esse tá um pouquinho mais seco, tá vendo? E aí a diferença você vai ver, ó. Sempre, qualquer pintura na vida, você vai vir em uma direção só. Tá? Olha isso daqui. Pelo amor de Deus. Cor preferida? Não vamos nem entrar nesse mérito, né? Venho pra cá. No que eu estou virando com o próprio pincel, o coração, tá vendo? A cerda que tá empurrando ele. É ela mesmo. E aí ela não vai manchar nem nada na vida. Outra dica. Estou falando. É importante ver o vídeo até o final, porque... Estou fazendo as coisas aqui e tô falando. Tô falando, tô dando a dica. Aí exatamente essas dicas que pode ser exatamente a pergunta que você ia ou a pergunta que você fez pra mim. Então ela está aqui no decorrer do vídeo, tá bom? Porque aprender nunca é demais, não é verdade? E o que eu não sei, eu vou atrás de quem sabe pra aprender e passar pra vocês. Não é verdade? Porque nunca, na vida, a gente vai deixar de aprender. Se até médico, já sabe um monte, hein? Faz um par de ano de faculdade. Vira e mexe, tem que fazer congresso e tudo mais pra aprender mais técnicas novas que tá surgindo aí. E aí quem é a gente pra não aprender, não é não? E aí eu venho aqui e passo pra vocês. Porque o mais legal é isso. Aprender e compartilhar. Porque senão pra que vale? Vou ficar tudo enchendo? Pode ser uma louca? Só eu vou saber, não vou contar pra ninguém? Olha que lindo esse, gente. Ah, conta, né? Conta a história. Tirando o excesso aqui, ó. Pronto pro novo uso. Legal, né? Então vamos lá. Vamos a uma última dica e o último coração a ser pintado. Brincadeira, pode enrolar muito mais dicas aí no decorrer, tá? Te enganei. Vamos lá. Vou tirar um pouquinho do excesso do pó aqui na mão. Agora eu vou usar o pó rosa sozinho. Carreira solo, ó. Sozinho. No coração branco. Então agora a gente vai ver como que vai ficar. Praticamente é um dos corações que mais tem aí no timeline aí do pessoal do Facebook. É esse coração rosa. Ele tá na caixa de todos os presentes da mãe, gente. Que mãe que vai ganhar o coração rosa que eu vou contar, viu? É lindo. Super é lindo. Elaine, eu quero fazer aquele esqueminha que você coloca... Sabe, tem umas bolinhas que parece que é uns mini chocobol, assim. Bem pequenininho, umas miçanguinhas pequenininhas. E aí tem um pessoal que coloca esses corantes nessas bolinhas. Que usa muito pra tá pintando cake pop, enfim. Essas coisas. Temos que pôr em um dos potes maiores pra pintar peças maiores. Eu acabei de fazer esse coração, tudo bem? Tô dando explicação de uma outra maneira de pintar, tá bom? E tem um pessoal que fala que essa maneira não sai. Eu já fiz teste com essa maneira que eu vou explicar agora. E deu super certo e realmente não saiu, tá bom? Então vamos ficar bem atentos a essa dica, porque com certeza ela é muito especial. Acabei de fazer isso, o coração tá aqui, ó. Pronto. Tá? E você fez com chocolate nobre. Então presta bem atenção numa coisa. Se você fez com chocolate nobre, você vai manusear isso 24 horas depois. Isso vale pro branco, preto, ao leite. Entendeu? Qualquer um. Chocolate nobre você vai manipular ele depois de 24 horas que ele está pronto. Ele precisa desse descanso. Precisa. Ponto. Ok? Chocolate fracionado eu consigo fazer na hora? Consegue. Então você acabou de tirar ele da geladeira? Beleza. Você vai voltar ele na geladeira assim, ó. Do jeito que ele tá. Tá? Volta ele lá por uns 10 minutinhos. 10, 15. E aí você vai voltar. Você vai perceber que ele vai tá um pouquinho suado, entre aspas, tá? E aí você vai pegar. Né? Vai nessa mistura que vai ter as bolinhas. E vai passar lá dentro. E vai voltar. No que você fizer isso, ele vai tá pintado todo bonitão. Você vai passar o dedo aqui e você vai perceber que não vai sair, tá? É super válido, é super legal. Tem outro pessoal também que tem me perguntado se eu tenho que pintar aqui atrás. Eu não pinto. Tá? Deixo ele do jeito que tá. Sem problema algum. Até então é até economia de pó, né? Vamos combinar. Não preciso ficar usando tanto pó assim. Né? Então vem cá. Mesma linha, ó. Ah, uma outra pergunta. Que geralmente estão me fazendo. Elaine, esses pós puros tem brilho? Olha aqui a resposta. Tem pouco não, né? Tem muito. Gente, eles são perfeitos. Com o fundo branco, o rosa, fica nenhuma delicadeza? Aqui, gente, eu não tenho o que falar. Imagina então, se eu tivesse feito esse coração. Se eu quero um tom de rosa um pouco mais intenso. Se eu tivesse feito o coração com a cobertura ou o chocolate tingido de rosa. Rosa bebê, enfim. Ou se você quer algo mais extravagante. Pinta de pink. Usa o corante, né? Especial pra chocolate usar um pouco mais de rosa. E aí você consegue. Eu estou pintando nesse tom de rosa candy. Que ele assim é sensacional. Ele é sucesso no máximo que você possa imaginar. Esse daqui eu não fiz o esqueminha da geladeira. Tá? E eu vou mostrar pra vocês que também não é um absurdo o que sai tudo na mão, tá? Porque eu dou um tempinho do pó dar uma sentada aqui no chocolate. Eu acabei de passar e eu espero pra manusear e pôr na caixa. Tá? Espera quanto? Gente, geralmente eu faço o seguinte. Faço todos. Pinto todos. Deixo um todo bonitão. Deixo à noite. Eu tenho uma cristaleira que eu só uso pra guardar os meus doces. Eu deixo ela lá e vou embalar no outro dia. Tudo isso, gente, faz parte de uma programação das suas encomendas. Você precisa ter essa programação. Porque senão você fica perdido. De verdade. Faz uma programação. Na segunda-feira eu vou fazer as casquinhas. Dá pra você fazer todas as cascas antes. Aí depois você, né? Recheia todas elas e fecha delicadamente. Dá super pra fazer isso. Adianta seu trabalho, gente. Adianta seu trabalho que vocês vão ver que vai dar tudo certo no final, tá? Vai ficar louca, virando a madrugada. Não precisa. Se você fazer uma boa programação, você não precisa ficar louca, virando a madrugada, trabalhando aí, tá? Ó. Olha esse tom de rosa, gente. Tira aqui, ó. O que sobrou, ó. Estou passando aqui mesmo e tô voltando aqui. Aqui que eu vou ficar gastando pós. Gente, esses pós, eles não são mega baratos. Mas eles são ótimos. Super entregam o que eles prometem. Cobre, cobre. Fica lindo, fica maravilhoso. E olha a situação disso daqui, gente. Que coisa linda esses nossos corações, não é verdade? Dá super, gente. Pra se dar bem. De verdade. Nesse dia das mães, ó. Você pode vender assim, ó. Ó os três. Como tá tendo muita caixinha de presente. Exatamente assim, não é? Deixa eu tirar o zoom. Tem ou não tem, gente? Vira e mexe aí na timeline. Tem esses daqui, ó. Exatamente nesse jeito. Aí eu mexi, ela ainda saiu um pouco. Lembra que eu te falei? Vem na caixinha devagarzinho. Não tem mais nenhum pó aqui, ó. Eu tô vindo aqui. E devagarzinho eu só tirei a marcação da minha mão. Acabou. Agora se o cliente pegar e comer, já era, gente. Já comeu, já tá tudo certo. Sem estresse. Tá bom? Outra pergunta que estão me fazendo, Elaine. Quanto que você cobra cada um? Aí eu vou fazer você ver aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Tem aqui na descrição do vídeo. Primeiro que tá tudo que eu usei. Os nomes dos pós. O link que leva vocês pra página da Mago. Onde vai mostrar certinho a embalagem, ó. A embalagem, vou até mostrar aqui pra vocês. Eles vêm assim, tá? Deixa eu virar aqui, ó. Eles vêm assim, tá? E lá tem toda a composição e tal, tal. Tem tudo, tá? Aqui, ó. Rosa, cada um certinho. Vem nessa embalagem. Então, vai tá aqui embaixo. O código de cada forma também vai estar aqui embaixo. Então, não tem erro, tá? Vocês vão encontrar tudo, de verdade. Lá, completamente super power. Além de visível, fácil de entender e tudo mais, tá? Então, preço, aqui embaixo. Modelo da forma, aqui embaixo. Estão me perguntando também bastante aonde comprar. Gente, tem muitas lojas, de verdade, online aí. Que estão vendendo pra caramba, né? E aí, aí é lá, né, gente? Ver onde que vai ficar mais prático pra vocês. O frete mais barato. Enfim, tudo mais. Sabe o que eu esqueci de fazer com vocês? O maior. Vamos lá pintar? Eu vou fazer umas nuances. Vamos fazer algo diferente? Então, só se for agora. Bora. Eu estava ali, né, pra guardar as coisas e tal. Falei, cara, olha o que eu encontrei. Oh my God. Encontrei o tom lilás. Ah, não, cara. Eu vou ter que fazer com vocês agora esse lilás. Desculpa aí. Olha a cor disso. Ai, meu Deus. Uma das cores favoritas. Vamos lá. Tem cores favoritas? Vocês também? Aqui, ó. Tirei o excesso. Certo? Ele tá limpo. E partiu. Aqui, ó. De novo tirando. Vai ser assim. E vamos lá de novo num tom mais suave. Olha isso, cara. Muito da hora. E fica nos tons suaves. Olha isso. Ah, meu Deus. As mães vão pirar. No dia dos namorados, as namoradas, meu Deus do céu. Não é? Sensacional. E fora o que vai ter de recheio dentro desses corações, né? Porque depois, no final desse vídeo, eu vou cortar pra vocês. Oh, oh, oh. Você acha? A gente corta, né? Pra vocês verem o que que acontece. Olha que lindo, cara. Sensacional. Nossa, se eu tivesse passado o nácaro, ia ficar da hora também, né, Helene? Misturado. Ia ficar lindo, gente. Olha isso. Tá lindo pra valer. Tô aqui empurrando de novo, porque o bichinho é mais forte, ó. Quer dizer, mais forte é ótimo, maior, né? Bem, ó. Aí, você pode esperar um pouco, né? Ah, passei o pó. Posso passar uma segunda mão? Pode. Aí, você vai esperar, sei lá, dá um tempinho aí, umas duas horas, sei lá. E passa de novo, delicadamente, tá? Vai fazer as suas coisas, aí depois você volta e passa a segunda mão. Não é? Só sei que tá lindo, hein? Olha isso. Como eu estava falando nos outros dias, é, não pode raspar muito, senão você vai deixar marcado e vai ficar feio, tá? Tô fazendo força de modo algum. A gente vem como uma pluma. Ó, bem devagarzinho. Leve. Não é devagar, desculpa. É leve. Por isso que cabe aqui, tranquilamente, uma segunda mão. Olha aqui, excesso, ó. Ó, tira aqui o excesso. Ó, vem aqui com o pincelzinho e... Devolve. Ó. Devolve. Imagina. Perdei. Perdei. Poxa. Olha lá. Olha esse lilás. Se não tá... A coisa fofa da vida. Helena, eu quero que fica mais assim... Completamente... Muito mais lilás que isso. Então, você pode. Quando você for derreter o chocolate branco, você coloca o dióxido de titânio, porque aí a base fica branca, tá bom? Por que que a base ficou assim? Porque a base dele, a principal, é amarelo. Então, ele vai lilás, entre aspas, com um pouquinho de amarelo. A mesma coisa com rosa. O rosa, entre aspas, com um pouquinho de amarelo. Então, por isso que ficou assim, tá? Mas se você quer o lilás em cima do branco mesmo, ó, igual daqui, ó, tá vendo? Então, você vai fazer a base branca pra ele ficar. Mas se bem que assim ficou perfeito, eu não tô vendo problema algum de trabalhar dessa maneira. Olha aqui, gente, perto do rosa. Aqui, ó. Bem. Olha que coisa linda. Pelo amor, né? Já pensou? Lilás, rosa. E, de repente, um até sem couro ou só perolado. Maravilhoso, não é mesmo? Gente, tem essa caixinha, que eu acho ela uma graça. Que aí também, gente, tudo isso, todas as medidas vão estar aqui embaixo, ó, descrição do vídeo. Combinado? Então, tá bom. Tapetinhos rendados da mágoa, que são o máximo. Adoro. Aí, você pode colocar um pra separar o outro. Ou, se não, você só forra embaixo, que é o que eu vou fazer, tá? Somente forrar embaixo. Ah, mas eu preciso mesmo, Elayne, forrar? Ah, eu acho super válido, gente, forrar. Na boa, fica muito melhor. Eu vou vir aqui com um... E... Outro. Cabe muito justo nessa caixa, tá? Bem justo. Como eu disse pra vocês, eu não quero, de modo algum, que no transporte ou alguma coisa aconteça nenhum acidente. Então, essa caixinha, ela é aqui e ela encaixa aqui do lado, ó. Eu gostei dela por causa disso, ó. As laterais é por fora. Aí, a gente gosta, né? Aí, você vem aqui, dá um super laço e é um super presente fofo, não é? É uma lembrancinha, gente. Pra quem tá meio apertado de grana, fica uma lembrancinha pras mães pra não ficar em branco, não é? Olha que fofo. Põe o laço e... Já era, baby. Super sugestão, não é? Aí, o maior, põe numa caixa maior, não tem problema, não é? E manda bala. A Helena, é difícil encontrar caixas onde eu moro. Então, você vai pôr em um saquinho com um laço lindo e também dá. Gente, presente, quem quer dar, arruma como, não é? Então, quem quer fazer, faz. Não arruma, desculpa. Feito? E agora chegou a hora. Mais delícia do vídeo. Que você vai ver agora. Tá preparado? Eu tô, super. Até porque eu vou comer depois, né? Vambora. Esse daqui, ele ficou um pouco manchadinho, então a gente usa ele pra provar, não é? E olha aqui, ó. Como ele é confracionado, ele é um pouquinho mais duro pra cortar. Tá bom? Um chocolate nobre, ele dá o crack, mas aí fica mais fácil. Olha isso aqui. Que tem de recheio. Vem aqui próximo, vem. Nutella, baby. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, cheio de respostas das dúvidas que vocês me passaram. Tá bom? Beijo. Curte aí o canal. Se inscreve. Assine. Clica no sininho. Pra ter notificações de mais vídeos novos. E... Instagram. Festou. Helena Francisco. Te espero lá. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.